Música Ora, muito boa tarde meus amigos, cá estou de novo para mais um programa a bombar a luz todos como sempre e hoje trago para vocês um pacote muito especial que eu já devia ter falado há muito tempo que já tinha falado até neste caso do ovo e nunca tinha falado dos filmes e vou buscá-los agora esse pac é o que vem dentro do ovo, aqui o Alien Anthology já devia ter falado disto há muito tempo, está aqui dentro que é para não se estragar porque isto vem lá dentro do ovo, mas eu não estou para estar sempre a abrir a portinhola daquilo então tenho um pacote aqui, vejo muitas vezes estes filmes então tenho sempre o pac aqui, já mesmo para evitar que apanhe o que se estraga ou que apanhe qualquer coisa bem, então vamos lá embora, isto é que é o pacote do Alien em Blu-ray que eu tenho isto porquê? Porque comprei com o ovo, se não tinha a individual caixa de Blu-ray, que é o típico mas não queria assim e então aí está, pronto parte de trás, ali com os ovos todos, parte da frente Alien Anthology aqui, aqui Alien Anthology e aqui em Blu-ray, depois abrimos, temos um face, temos um facehugger e um chestburst depois aqui, vamos lá ver se não me enganei, não, temos o Alien 3 em Blu-ray oi que está para aqui um disco solto, ainda bem, ainda bem que eu estou, oi, vou me baixar agora ainda bem, isto de vez enquanto solta-se, mas ainda bem que eu abri isto de outra maneira vamos lá então só endireitar aqui os discos que eu já vou passar a explicar pronto, aí está, todos temos Alien 1, 79, Alien 8 Passageiro depois Alien 2, especial edição, todos eles são Diretors Cut o Alien 1 tem o Teatrical e a versão Diretors Cut, o Alien 2 a mesma coisa o 3 a mesma coisa, que para mim subiu muito na minha consideração porque a versão Diretors Cut aumenta ao fim mais 45 minutos depois o Alien 4 a mesma coisa, está aqui depois este é Extras e este também são Extras e então o que temos aqui são 6 discos em Blu-ray com uma grande categoria do Alien e é este o pacote todo do Alien que vem dentro daquele ovo que eu já mostrei anteriormente e é assim que eu tenho ah, e depois temos aqui, não, o Face Saga, não é este ah, é, 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 está bem é, 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 agora aqui, afinal não estava enganado não mas agora aqui na parte de trás tem outras fotos tem a Rainha Alien tem aqui o Face Saga que eu já tinha mostrado Chess Buster e o Alien, a evolução na parte de trás também e é assim isto dos filmes já vocês conhecem de trás para a frente a história toda nem tem a história nem nada nenhum dos filmes tem tem um papel depois lá dentro um género de um blocozinho onde explica um bocadinho da história de cada um um género de um resumo e nem fala dos Extras os Extras vêm todos à parte aqui nestes dois discos tanto dos do primeiro filme como do segundo, como do terceiro, como do quarto depois bem mas como há sempre gente que não sei lá eu não acredito que não haja ninguém que nunca tenha visto isto mas pronto tudo bem então pronto o Alien Tapa Passageiro é de uma equipa que vai numa nave que é Nostrom que é uma nave de minério para extrair minério recebe um pedido de ajuda e vão ao planeta neste caso uma lua que é o LV426 e vão lá para investigar até que um deles vem com um bicho um parasita agarrado à cara e depois aí vai desenvolver-se o terror todo dentro de uma nave em que o Alien é o oitavo passageiro pronto e aí um terror mesmo brutal que pôs muita gente completamente passada aconteceu em 79 mas nem viram com as cenas a mais isso ia ter-se passado nomeadamente a do Dallas encaselado depois o Alien 2 para mim é o melhor de todos é This Time It's War com a adição das machine guns eu vou pousar com a adição das machine guns ou já vou fechar com o próprio James Cameron teve que cortar a adição das sentinelas com a adição também das cenas do LV426 com as colónias com a malta lá da colónia que ainda está vivo e vê-se os pais da Newt e tudo eu gostei muito disso não sei porque é que eles cortaram eu jamais cortaria nem que ficasse ali passado mas não cortava aquilo o filme é para ser visto conforme é e acabou não há cá cortamentos enriquece muito mais o filme eu até não me importava que ele tivesse posto a guerra da colónia contra os aliens ele é que não o fez mas pronto tudo bem mas o via se houvesse 4 horas o via depois temos o Alien 3 que é o típico no Alien 2 eu não sei explicar os gás que perdem Ripley conta tudo o que sucedeu assim agora no Ivo conta tudo o que sucedeu no primeiro filme aos gás da companhia aos gás não acreditam só há um de lá que acredita que é o Burke e manda o pessoal lá da colónia ir investigar porque acreditam minimamente naquilo que a outra disse os gás descobrem passado uma semana os gás perdem contacto com a colónia e um grupo de marinos e a Ripley voltam lá ao planeta para saber o que é que se passou e aí vai começar uma torada do caneca além de palos todos como a gente gosta depois Alien 3 a história mais descabida da história da saga do Alien nunca gostei desse filme para dar-te seja dito além de agora no Alien 3 ter melhorado bastante a história com uma adição de 45 minutos ao filme não sei como é que eles foram fazer isso mas até está fixe tem uns efeitos melhores e está está mais bem que conseguida a história depois no Alien 3 dizem que a mãe deixou lá um ovo dentro não sei como porque já não tinha a tripa era impossível ter um ovo lá dentro só se algum Alien agarrasse nele fosse lá para dentro da nave antes de morrer antes daquilo de pular não tem nex nenhum então quer dizer o James Cameron salvou a Newt salvou o Bishop salvou o X no fim para ninguém morrer e neste filme todos morreram pá é estúpido o James Cameron deu uma entrevista que disse que até queria matar o David Finch disse que queria limpar o Seba a patrão eu acho que ele devia ter limpar o Seba ao cabrão não é por nada mas pá foi destruir tudo o que ele fez no Alien 2 nesse Alien 3 para mim continua a ser o patinho feio além de ter melhorado um bocado com os 45 minutos a mais deu um bocado mais de profundidade à história e eu até gostei mas continua a ser o patinho feio é raro ver esse filme para mim passo do 2 para o 4 é muito raro ver mas já a vi para aí umas duas vezes mas às vezes só mesmo pelas cenas dentro da prisão aquilo é uma prisão colonial ou o que é aquilo lá no planeta que é o Fúria 161 os reais são lá uns violadores uns assassinos e o Kaneki e a Sigourney vai para lá porque a cápsula dela a Solaco vai com o Kaneki e ela é expolida para lá depois tem que cortar o cabelo todo à careca porque há lá um piolho qualquer naquilo é uma estupidez sem tamanho nem eu sei como é que ela aceitou fazer aquilo mas pá tudo bem depois o 4 o Alien Resurrection esse eu já gramei boé há quem não goste também mas eu adorei esse é mesmo andar neles tem boi-ling Ron Perlman Michael Wincott pá tem ali entrou Dani Daya sei lá o gajo do comando ali já tem um grande elenco já gostei a brava tem umas cenas já são bacanas e tem o Alien branco todo maluco aquele que tem uma grande barriga todo esquisito gramei-boé esse todo maluco o Kaneki gramei-boé só a boca do cabrão parece parece boi da esquisito boi da esquisito o cabrão a andar com os parrinhos esse gajo gramei-boé eu gosto de me charada nova no chão e então gramei-a brava gramei-a rainha dos aliens já entrou o brado do rift também o que faz a voz do Cheque pá a gramei-a brava esse fio digam o que disserem para mim foi-me 30 mil vezes melhor que o Alien 3 mas pronto e esse também tem Directors Cut neste filme só tem uma adição para ir uns 10 minutos mas não faz mal são todos Directors Cut e aí está e assim fechamos a saga depois depois temos o disco das 3 de 1 e 2 que são para aí umas 3 horas cada um a mostrar todos os aliens dos 4 filmes os documentários todos behind the scenes entrevistas todas cenas cortadas ainda algumas que não têm pronto não significam nada são tipo palhete tipo bloopers furettes é pá sei lá fotogalerias montes montes destes é brutal ter isto por isso é que eu sempre quis ter este pacote com o ovo em vez de ter a versão em blu-ray normal e é assim meus amigos ficamos hoje por aqui com o Alien Anthology que aqui o vosso amigo já devia ter falado há muito tempo e está aqui agora e agora volta para o saquinho novamente e é assim meus amigos de mim da turma toda nós nos despedimos em alta como sempre de mim e dos nossos amigos fiquem bem e até ao próximo programa tchau